A passagem de ônibus ficou mais cara hoje na cidade do Rio. O reajuste foi de mais de 13%. O Ministério Público considerou o aumento inconstitucional e vai pedir a suspensão da nova tarifa. Hoje o assunto que dominou o papo na espera pelo ônibus foi o mesmo. A nova passagem que saltou de R$ 3,00 para R$ 3,40. R$ 0,40 faz diferença até para enterar o cafezinho da manhã. O Ministério Público também achou o aumento abusivo e já na segunda-feira vai pedir à Justiça uma liminar para suspender o aumento da tarifa. O promotor Rodrigo Terra diz que o reajuste deveria levar em conta só a fórmula acertada no contrato de concessão. Se levasse em conta a inflação e os custos das empresas, a nova passagem seria arredondada para R$ 3,20. Mas o reajuste foi maior porque o decreto publicado ontem pela Prefeitura repassa para o passageiro o custo das gratuidades e do investimento para a compra de veículos com ar-condicionado. Esse é um precedente grave porque entrega ao prefeito uma carta branca para fazer o reajuste por critérios desconhecidos. Se o Poder Executivo pode reajustar por critérios próprios a tarifa de ônibus, então o contrato de concessão perdeu a razão de ser que era justamente um limite para a relação entre o prefeito e os empresários. Apesar de cobrar do passageiro o investimento na frota com ar, a Prefeitura aliviou a meta de renovação dos ônibus. No decreto que aumentava as passagens no começo do ano passado, havia uma determinação de que toda a frota tivesse ar-condicionado até o fim de 2016. Já no diário oficial de ontem, o prefeito estipulou que até o fim de 2015, metade das viagens seja feita em veículos com ar-condicionado. Mas não determinou o número de ônibus equipados com ar e não fez nenhuma menção ao ano que vem ou a qualquer data para que toda a frota seja refrigerada. A Prefeitura declarou que só na próxima semana será publicada uma resolução para explicar os prazos e critérios do decreto. Atualmente, dos 9.046 ônibus que circulam pelo Rio, apenas cerca de 2.500 têm ar-condicionado. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus, outros mil serão comprados esse ano. Hoje à tarde, no terminal Nossa Senhora do Amparo, em Cascadura, vimos problemas e ouvimos muitas reclamações. E parece até que é o fogão. A gente está dentro do forno, dentro do forno, aqui dentro. Esse ônibus aqui da linha Cascadura Irajá parece bem antigo. Vamos subir para ver como é que está a situação dele aqui? Olha, os assentos já não parecem bem conservados, não. Pelo contrário, esse aqui está solto. Completamente solto o assento. É um perigo do passageiro. São poucos os ônibus que, de fato, oferecem para o passageiro conforto, ar-condicionado. Nós convidamos o secretário de Transportes, Rafael Pisciani, para uma entrevista sobre o reajuste. Mas a assessoria de imprensa da Prefeitura disse que ninguém falaria sobre o assunto hoje.